A ação da saúde foi realizada na Associação Caminho dos Gerais e atendeu diretamente centenas de pessoas com diversos serviços. É muito importante, né, porque assim, a comunidade, ela está num momento difícil que ainda nós não temos posto dentro da comunidade, mas nós queremos aqui agradecer aos administradores municipais, que é o Celso Henrique, doutor Eric, que está nessa batalha junto com a Secretaria de Saúde, junto com a Secretaria de Assistência Social, só temos de agradecer a eles, porque é muito importante para a comunidade estar consultando, fazendo exame, também as mães que ganhou os kits de maternidade, só temos de agradecer, principalmente a Deus. A ação contou com a parceria das Secretarias de Saúde e Assistência Social, trazendo aqui para a comunidade, que fica distante do Centro de Balsas, profissionais da saúde que realizaram diversos atendimentos. Sem uma ação hoje, estamos realizando com a parceria da saúde, Secretaria de Saúde, e com a Secretaria de Ação Social. Uma ação muito boa que está acontecendo aqui na Associação Caminho dos Gerais. Consultas médicas, distribuição de medicamentos, marcação de exames, e tem também a parte da ação social. Então, assim, uma ação muito importante, a população muito satisfeita aqui na Associação Caminho dos Gerais. E, na data de hoje, estamos aqui, toda a equipe da saúde, várias pessoas da saúde, várias pessoas da ação social, em parceria para fazer essa ação para a população da Associação Caminho dos Gerais. Foram atendimentos na área da saúde, como atualização de vacinas, agendamento de exames, consultas médicas, dentre outros serviços que foram prestados à comunidade. Hoje a gente trouxe aqui, vai ser um dia de muita ação, de muita atividade. A gente tem vários serviços aqui da ação social, da saúde, prestando serviço aqui, benefício para a comunidade do Caminho dos Gerais. O vice-prefeito Celso Henrique esteve presente na associação, e enfatizou a importância dos atendimentos às pessoas que estão distante do centro. Estamos aqui no Caminho dos Gerais fazendo uma ação de cidadania, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Saúde, várias ações entre essas duas secretarias, muita gente participando, mas principalmente trazendo o município aqui, dentro da associação do Caminho dos Gerais, que sempre teve o município aqui com eles. Mas a gente fica feliz de poder estar trazendo essas atividades, essas ações que trazem a melhoria de vida para essas pessoas. Várias ações em outros bairros a gente vai estar fazendo também, mas hoje começamos aqui no Caminho dos Gerais, e claro, muita coisa ainda vai vir aí pela frente.